eu vou fazer um vídeo aqui, descansar um braço um pouquinho e o braço chega a estar dormindo cansei de ficar com um passarinho aqui no braço, descansar aqui um pouquinho para ele amassar mais o novato mais uma vez representando está ficando diferente um dia eu chego lá, um dia eu chego lá e não é um passeio de elite não, mas está deixando o dono satisfeito obrigado obrigado